Três pessoas foram presas durante uma ação policial no Nordeste Mineiro. Entre os materiais apreendidos pela Polícia Militar, dentro de um veículo, está uma submetralhadora. Isso mesmo. As prisões foram registradas na cidade de Santa Helena de Minas, Bertópolis e Nanu. A Alessandra Garcia tem os detalhes. Estou vendo lá, Alessandra, aquelas armas que são fabricadas, né? O metalom, pois é. Você vai falar sobre essa operação lá no Nordeste? Ô Nico, só pra te dar um adiantamento a respeito da gravidade dessa ocorrência, esses homens presos seriam, de acordo com a polícia, integrantes de uma facção criminosa da Bahia. E estariam ali na cidade de Bertópolis para transformar o local num ponto estratégico de escoamento de drogas e de armas. Um QG do crime ali naquela região. Mas vamos lá ao início aí de como que foi essa operação. Pra parar esse veículo em fuga, a polícia montou um cerco, bloqueando a saída pra cidade de Machacalis. De acordo com o boletim de ocorrência, esses militares, inclusive, tiveram que efetuar disparos de fuzil no pneu do carro, pra que eles cessassem aquela fuga. E mesmo assim, com o pneu ali furado, esses homens avançaram sobre os militares. No veículo estava um jovem de 18 anos que havia fugido de uma outra abordagem policial na zona rural de Bertópolis, onde um comparsa desse homem, que também é um outro jovem de 18 anos, já havia sido preso na quarta-feira, no dia 30. E com ele foi encontrado uma espingarda polveira e uma réplica de pistola, além de drogas. Nesse veículo, Nico, a polícia encontrou essa submetralhadora que a gente vê aí nas imagens, uma submetralhadora de 9 milímetros, quatro cartuchos intactos, um celular e também uma quantidade significativa aí de substâncias que a polícia acredita ser craque. Um outro homem de 39 anos, que é de Nanuque, que estava aí neste veículo, que foi abordado pelos policiais, este homem foi preso. E de acordo com uma polícia, ele teria ido pra Bertópolis pra resgatar o comparsa dele, que havia fugido desses policiais. As informações preliminares são de que esses homens, eles fazem parte, conforme eu já adiantei, né, de uma facção criminosa de Salvador e que pretendiam realmente tomar ali aquele controle do tráfico de drogas na região de Bertópolis. Ainda conforme as informações, Nico, o jovem de 18 anos, o que foi preso na quarta-feira, ele teria confessado aos militares que ele teria matado um homem a facadas em Belo Horizonte e isso amando, né, seguindo as instruções aí do PCC, que é o primeiro comando da capital. Esses três homens, né, os dois que foram presos nessa última ação da polícia e esse outro jovem preso na quarta-feira, eles estão no presídio de Águas Formosas. Nico? É, e enquanto você falava, Alessandra, eu fiquei lembrando aqui do Fantoni, sempre comenta, né, da questão do cinturão que é montado ali nessa área de divisa de territórios, né, de estados, propriamente dita, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, tá bem aí nessas cidades que você citou, né. Então, se é essa migração pra domínio territorial, pra escoamento da droga, como você bem citou, aí a polícia tem que atuar e atuar de forma integrada, né. É. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.